O tema é a igreja que ora, ouvindo isto unânimes, o que que acontece? Um coxo, há 40 anos, que vivia esmolando a porta do templo, foi curado, 40 anos, 40 anos, uma vida encurvada, uma vida aleijada, coxa, e o que que aconteceu? Deus usa Pedro e João para que este homem fosse curado, e aí eles foram presos, foram açoitados, e foram advertidos a que não falassem mais sobre Jesus e a fé nele, e eles se alegraram, diz o texto de Atos, mas de forma anterior, você pode ler em casa, eles se alegraram porque eles foram açoitados por causa de Jesus, ou seja, o sofrimento que eles passaram, na verdade não foi algo de uma dor que os afastassem de Deus, às vezes as provas, as tribulações, tentam nos afastar de Deus, e alguns se afastam de Deus por causa desses momentos de dor, mas os apóstolos, eles disseram, como é que nós temos que reagir, nós temos que reconhecer que Deus, Ele não permite que as coisas aconteçam de forma aleatória na nossa vida, para tudo há um propósito de Deus nas nossas vidas, então, eles começaram de forma unânime, do grego significa que eles estavam com uma só mente, um só coração, eles não tinham divergência do que eles criam, eles sabiam perfeitamente em quem eles criam, e quem é que os havia juntado para estarem ali, levando a sua palavra, porque a igreja é o ajuntamento de pessoas, igreja não é um na sua casa, atrás do seu celular, igreja não é eu sirvo a Deus onde eu estou, porque eu sou a igreja, mas a igreja é um corpo, é um ajuntamento, e quando este corpo está junto, ele está unido, e isto é reflexo da nossa comunhão com Deus, então, você está aqui hoje, porque você espelha a comunhão que você tem com Deus, e a comunhão com Deus, ela nos aproxima, uns dos outros, ela nos ensina a unir forças, ela nos aproxima, por causa dos nossos momentos, momentos mais difíceis, não somente os momentos de alegria, mas a dor também, ela une, ela aproxima, é por isso que nós estamos aqui, para sermos fortalecidos e levantados uns pelos outros, isso é corpo de Cristo, então, eles começaram a orar, e eles levantaram a voz de forma unânime, e tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, já começam declarando a soberania de Deus, ou vai Joás, que disseste por intermédio do Espírito Santo, eles estavam orando o que? A palavra, eles estavam declarando a verdade que eles conheciam, eles estavam recitando um salmo de Davi, ele disse, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Próximo Joás, é a sermão expositivo, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente, se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem, olha só, tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram, então amados, orar a palavra é conhecer o propósito de Deus, e Deus somente responde a fé que conhece a sua palavra, muitas das vezes as tuas lágrimas não farão a diferença diante de Deus, não que Deus não se importe, mas Deus está interessado que por trás das tuas lágrimas, venha a fé, venha a certeza, de que aquilo que você não está vendo, vai acontecer, porque Deus ele trabalha, mesmo que nós não estejamos enxergando visivelmente, mas Deus está agindo em favor do seu povo, então a igreja chama a existência, coisas que não existem, 29 Joás, agora Senhor olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que nos encham do teu unção, é isso que está dizendo aqui? que conceda aos teus servos, que anunciem, o quê? Com toda a intrepidez, o quê? A tua palavra, então a unção de Deus, ela só age, ela só opera, quando nós estamos simplesmente alinhados ao propósito de Deus, não adianta orarmos, nada que foge daquilo que a Bíblia diz, a nosso respeito, sobre quem nós somos, e a quem nós servimos, então ele diz no versículo 30, enquanto estendes a mão, para fazer o quê? curas, sinais e prodígios, por intermédio de quem? Do teu santo servo o quê? Jesus, então a igreja não corre atrás de sinais, os sinais, eles vão atrás daqueles que creem no propósito de Deus, para os seus, e quando a igreja revela esses propósitos, acontece tudo isso, e o que aconteceu? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam o quê? Reunidos, e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e aqui, cheios do Espírito Santo, não é que o Espírito foi derramado de novo, é que a unção, a água pelo qual eles beberam, se tornou uma fonte de águas vivas, estão me entendendo? E qual é o resultado? Por quê? Por eles estarem cheios e o Espírito fluir, com intrepidez, anunciavam o quê? A palavra de Deus, então amados, a igreja é chamada para manifestar os designos de Deus, nós não estamos aqui para ficarmos ou sermos famosos, por favor, ok? Ninguém no reino de Deus foi chamado para ser famoso, nós fomos chamados para fazer conhecido o nome do Senhor, então, os sinais seguirão aos que oram com fé, pois agirão com intrepidez pelo Espírito Santo, estão abençoados, o quê que o Espírito de Deus faz nesta noite? Ele nos convoca a cooperarmos com Ele, através da nossa fé no que Deus disse, em sua palavra, quando em congregação, oramos, nós vamos manifestar o poder do Espírito Santo, através do quê? Da nossa confissão, aquilo que eu creio, eu falo, segunda de Coríntios 4, 13, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu creio, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, amém? Então, vamos orar neste exato momento. E eu até trouxe a minha almofada aqui de intercessão, mas eu entendo, por Deus, que esse é um momento em que a igreja precisa verbalizar a sua fé, é momento de nós, de forma unânime, de forma uníssona, elevarmos a Deus aquilo que o nosso coração acredita. Então, eu convoco e peço a você que esteja de pé, a não ser que você queira estar de joelhos, não tem problema, você pode ficar à vontade, mas vamos, neste exato momento, unir a nossa fé, amém? Então, vamos todos ficar de pé. E, nessa ambiência espiritual, a palavra foi semeada. Eu quero que você feche os seus olhos. Quando você fecha os olhos, você está se desconectando do natural. E você está alinhando a sua fé, os seus pensamentos, ao trono da graça de Deus. E, quando nós conectamos a nossa mente e a mente de Cristo, quando nós trazemos, sabe, ao nosso coração, a nossa mente, o que nos pode dar esperança, nós recebemos da parte de Deus o conforto, recebemos da parte de Deus energia, recebemos da parte de Deus sabedoria, recebemos da parte de Deus a manifestação da sua unção, recebemos da parte de Deus a manifestação dos dons do Espírito Santo, nós recebemos da parte de Deus o socorro. porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, Ele é o fiador, Ele é aquele que é a garantia de que o que Ele nos prometeu, a aliança que Ele fez conosco, se cumprirá, porque o nosso coração está totalmente emergido, mergulhado na vontade de Deus. Então, aquilo que espelha dentro do nosso coração, aquilo que flui dos nossos lábios, são palavras que já vieram direcionadas pelo Espírito de Deus. Senhor, em nome de Jesus, esse é um momento de fé, esse é um momento de ousadia, de unidade, esse é o momento onde Deus opera, onde Deus se manifesta, porque aqui está um povo, que está com as suas mãos levantadas, que está com os seus pensamentos voltados para aquele que opera em nós aquilo que é agradável diante dEle. As nossas mentes estão totalmente, ó Deus, voltadas para o Senhor. Nesta noite, Senhor, há algo de maravilhoso por se manifestar entre nós. Ah, meu Deus, é o Espírito da fé que está pronto, ó Deus, para trazer à existência. Coisas que nós aguardamos e esperamos em Ti, esperamos de forma paciente, porque o Senhor é aquele que quando promete, Ele cumpre. O Senhor é aquele que quando diz que vai fazer, como disse através do profeta Isaías, de repente eu agi. Nós cremos, Senhor, que nesta noite, o de repente do Senhor se manifestará. Nós confiamos em Ti, Senhor, os nossos olhos estão postos, não em pessoas, não em autoridades, não em governantes, mas os nossos olhos estão postos no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa vida está firme sobre a rocha, Senhor. Nós estamos fundamentados no Cristo, que é a verdade que nos liberta. É por isso que a Tua igreja é a coluna, ela é para o arte da verdade, Senhor. E a verdade está libertando nesta noite. A verdade está operando de forma insofismável, de forma poderosa, de maneira efetiva, porque a Tua Palavra, ela é eficaz, Senhor. Quando a Tua Palavra é lançada, ela não pode voltar vazia, porque está debaixo de um designio do Eterno. Por isso, meu amado, grandes coisas o Senhor fará através da Tua fé. O Senhor está pronto para trazer à existência aquilo que está no Teu interior. Aquilo que está no Teu Espírito. Porque a Palavra do Senhor diz que o Espírito testifica no nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, meu amado. Tu és filho de Deus. Ele te deu o poder de seres feitos filhos de Deus. O Senhor te capacitou como um ministro da nova aliança. Foi Ele quem fez isso, através do sangue dEle. Ele te deu uma santa vocação. Então está na hora de você começar agora a fluir com este rio que está dentro de você. Comece a exaltar o nome do Senhor. Deixe que Deus se mova. Deixe que Deus comece a se manifestar através dos Teus lábios. Permita que a Tua adoração comece a trazer essa sensibilidade profética. Essa sensibilidade do Espírito de Cristo. Sim, o Espírito da fé está aqui. Então quando o Espírito da fé se manifesta, é para trazer à realidade aquilo que nós cremos. Então comece agora a abrir os Teus lábios e declarares aquilo que Tu confessas, aquilo que Tu crees, aquilo que é a Tua verdade, aquilo que Te edificou na rocha que é Jesus. Não importa se você chegou aqui enfrentando alguma adversidade na Tua saúde. Mas o Teu corpo físico não reage de acordo com a realidade da Palavra. Nós declaramos pela fé no nome daquele que está sobre todo nome. Assim como aquele coxo. Que era há 40 anos um homem coxo. Mas ele foi curado pela fé. Ele foi curado quando Pedro disse, eu não tenho nem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho, o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Meu amado, o que eu tenho, eu te dou. É o Cristo em nós. Então o Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso eu declaro sobre a Tua vida, que o Espírito de vida te tirou da morte. O Espírito de vida que tirou Jesus dentre os mortos. O mesmo poder que agiu na ressurreição de Jesus. Começa a agir e operar em Teu favor. Através de prodígios, através de sinais, através de maravilhas. Porque aquele que está na Tua vida, Ele é maior. A obra já está completa, pelas Suas chagas já foste sarados. E nós vamos orar agora, com fé. Vamos tocar essa trombeta. Não quero ver você com os seus lábios cerrados. Mas eu quero ver esse fogo de Deus. Essa chama de Deus. Saindo aí de dentro do Teu Espírito. E tocando essa trombeta, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Tu és o mesmo de ontem, de hoje. E sempre o será. O Deus Todo-Poderoso. E aqui está a Tua igreja, Pai. E Tu dizes, Senhor, nessa noite, a Tua igreja, Pai. Que Tu tens promessas de paz e prosperidade. E a Tua palavra vem dizendo, Senhor. Invoca-me e Te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes. Porque assim diz o Senhor. O Deus de Israel. O Deus a Cristo vive. Nós confiamos em Ti, Pai. Sabemos quem Tu és, Senhor. Sabemos, Pai. Que mesmo mediante a tudo que acontece, contrário, Pai, nas nossas vidas. Nós temos a segurança e a confiança em Ti, Pai. Que é soberano. Que sabe de todas as coisas. Então, não ficaremos calados, Pai. Mas sempre, Pai. Chegaremos, Senhor, ao Seu trono, Pai. Aos Teus pés, Pai. Não olhando para os problemas, mas olhando para Ti. Que é o consumador da nossa fé, Pai. Tu não outorgaste poder e autoridade. Aqui estamos, Pai. No poder e na autoridade de Jesus. Do nome sobre todo nome. Dizendo, caiam as muralhas. Tombem os gigantes. Vá à frente, meu amado. Pois Ele é contigo. Abra sua boca nesse momento. Peça aquilo que está lá no fundo do teu coração. Pois Ele já atendeu. Ele é poderoso. Nada, 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 nada pode detê-lo. Senhor, eis aqui, Pai. Se ainda há corações contritos, Pai. Quebra, Pai. Mostra, Senhor, que Tu és o Paizinho de amor. E que está, Senhor, coletando todas as orações nesse momento, Pai. Não cale-se, igreja. Mas sim, confesse por fé aquilo que você deseja. Aquilo que o Senhor tem para você. Que é a sua perfeita, agradável vontade. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe que tudo, tudo aquilo que você vem desejando. Ele já preparou. Ele é Deus poderoso. Se você precisa de cura, receba a cura nesse momento. Se Tu precisa de portas abertas, portas abertas nesse momento. Ele faz todas as coisas. Pai, nós Te adoramos, Senhor. Nesse momento também Te agradecemos, porque Tu estás trabalhando. Deu ordem a Seus anjos, Pai, nesse momento. Sonda os corações, esquadrinha os pensamentos, Jesus. Tu és o nosso Deus. Nós nos alegramos em Ti, Pai. Mediante as ruínas, Pai. Tu constrói, Senhor, castelos novos, Pai. Aqui estão, Pai. Aqueles que reinam contigo, Pai. Em vida, Senhor. Eis que nós aqui estamos, Senhor. Reivindicando aquilo que Tu, Senhor, já prometesses e ortogastes nas nossas vidas, Pai. Sobre o Teu poder. Sobre o nome de Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte. Aquele que tudo faz. Que tudo opera em nossas vidas. Nós Te agradecemos, Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E não há outro. Não há outro, Jesus. Aleluia, sim, Senhor. Não há outro, Deus, semelhante a Ti, Pai. Tu és o único Deus. O soberano. É aqui nós estamos, Jesus. Estamos aqui nos fortalecendo em Ti, Pai. Estamos aqui porque nós cremos, Senhor. No único Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que reina e reinará eternamente, Senhor. Tu és Jesus Cristo. O nosso Abba, Pai. Estamos aqui, Senhor, confiando em Ti, Pai. Estamos aqui porque assim Tu nos trouxeste aqui para Tua casa, Senhor. E nós sabemos que tudo, Senhor Deus, podemos em Ti que nos fortalece. Assim Tu diz e nós cremos, Pai. Tudo podemos em Ti que nos fortalece, Pai. Em Ti, Senhor, nada é impossível. Em Ti, nada é impossível. Por isso nós confessamos a Tua Palavra, Senhor. Que nada para o nosso Deus é impossível, meu Pai. Para Ti, Senhor, nada é demasiadamente difícil. E nós cremos em Ti, Senhor. Porque Tu tens manifestado em nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui de pé, Pai. Tu nos separaste, Senhor. Tu mesmo disserte. Eu separei um povo que não se dobra, Abraal. Eu separei o meu povo. E aqui há um povo, Senhor, que clama a Ti, Senhor. O Teu povo, Senhor, que Tu disserte. Eles serão o meu povo. Eu serei o Seu Deus. E aqui estamos, Jesus, nos fortalecendo. Sabemos, Senhor, que para Ti, Senhor, és Tu, Senhor, que confirma a Tua Palavra em nossas vidas, Pai. Porque bem sabemos que tudo Tu podes e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, Senhor. Tu prometeste, Tu assim cumprirás com a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, restauração de vidas, Pai. Salvação em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, saúde plena, Senhor, para as vidas, Senhor. Nós temos saúde plena, Senhor, porque pelas Tuas chagas nós já fomos sarados. Nós temos, Senhor, nas Tuas vidas, nas Tuas mãos, Senhor. Todos os nossos dias estão nas Tuas mãos, Senhor. E aqui vivemos, nos movemos, existimos por Ti, Senhor. Ó Deus, és Tu, Senhor, que firma os nossos passos, Senhor. És Tu que confirma, Senhor, em nossas vidas, a Tua Palavra, Senhor. Portanto, contigo nós somos em todas as coisas, mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, tudo você pode em Cristo Jesus. Porque maior, maior é aquele que está em nossas vidas. Maior é aquele que está na Tua vida, do que aquele que está neste mundo. Portanto, não se conforme com este século. Se baseiai na Palavra do Senhor. Se firme na Palavra do Senhor. Porque a Palavra do Senhor é a Palavra do Senhor, é a Palavra de Deus. E ela se confirma na Tua vida. Nós somos testemunhas do Senhor nessa terra. Por onde nós formos, por onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Nós somos, é lugar santo. Para onde nós colocarmos nas nossas mãos. Nós somos bem-sucedidos. Porque assim o Senhor diz. E creia na Palavra do Senhor. Creia na Palavra do Senhor. Porque a Palavra do Senhor não voltará vazia. Ele prometeu aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Creia somente que assim Ele fará. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Não desista. Mantenha firme seu olhar para aquele autor e consumador da nossa fé. Que é Jesus. Em Cristo Jesus. Tudo nós podemos. Porque Ele que nos fortalece. Assim nós cremos, Pai. Na Tua Palavra, Jesus. Porque és Tu conosco, Jesus. O Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Senhores. Diz, Ele é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A Tua Palavra diz. Que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. E luz para os nossos caminhos. A Tua Palavra também diz. Que a terra era sem forma e vazia. Mas Deus, através de uma palavra, falou. Haja luz e houve luz. Então, quando essa luz da Palavra do Senhor que está nas nossas vidas. Entra. Toda doença tem que sair. Toda situação difícil tem que ser resolvida. Todo problema no trabalho tem que acabar. Tudo aquilo que parece impossível tem que se tornar possível. Porque é o nosso Senhor que nos garante isso. Então, eu declaro no dia de hoje. Que aquilo que na Tua vida parecia sem forma e vazia. Aquilo que parecia não ter jeito. Aquilo que parecia não ter solução. Nós dizemos nesta noite. Através da Palavra do Senhor. Haja luz. E as trevas têm que sair. E as trevas serão eliminadas. E haverá luz. E haverá frutos. E haverá abundância. A escassez tem que ir embora. O mal tem que ir embora. Aquilo que é contrário à Palavra do Senhor tem que ir embora. O mau comportamento tem que ir embora. Pessoas que não devem estar ao nosso lado tem que ir embora. E que permaneça e prevaleça apenas a Palavra do Senhor nas nossas vidas. Que prevaleçam do nosso lado aqueles que irão nos agregar. Que permaneça no nosso corpo saúde. Que permaneça no nosso trabalho novas oportunidades, insights, promoções. Que permaneça dentro da nossa casa o amor do Senhor. Que dura para sempre. Que tudo suporta, criando laços dentro da nossa família de amor, de cumplicidade, de respeito, de concordância e de lealdade. Que possamos refletir o Senhor. Que é esta luz que o Senhor coloca nas nossas vidas. Que guia os nossos passos. Que guia a luz para os nossos caminhos. Que atravessa a escuridão e traz vida. E vida em abundância. Assim nós queremos e recebemos para a nossa vida. Para a nossa família. Para aqueles que nós amamos. Para todos que estão ao nosso redor. Que comecem em nós, mas não fiquem em nós. Que continuem. Para que vidas sejam abençoadas através da nossa vida. Para que vidas conheçam a verdade da graça de Deus. Para que vidas sejam resgatadas para Cristo. Para que haja mudança de vida. Mudança de proceder. E que apenas a luz do Senhor permaneça em nós. Essa luz que traz mudanças. Diferentes formas de pensar. Diferentes formas de agir. Que possamos pensar naquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito. Que é digno de louvor. Que haja, Senhor, fruto do Espírito sendo manifestado nas nossas vidas. Que possamos ser um diferencial nesta terra. Que o Senhor nos coloque em situações para que venhamos agregar. Para que venhamos unir. Que a nossa palavra seja doce e agradável. Que a palavra salgada não existe na nossa vida. Não exista, mas apenas aquilo que vem de Ti. Que possa ajudar aqueles que estiverem em nosso caminho. Que possa nos ajudar também. Porque o nosso pensamento bom gera saúde para nós. Como diz a palavra do Senhor. Que o nosso pensamento se transforme em ações boas para nós. Que reflitam o Senhor nas nossas vidas. Neste momento, oramos, intercedemos pela Amanda Santos Azevedo. Que está com um tumor cerebral grave. Senhor, os médicos deram este diagnóstico. Mas nós cremos no médico dos médicos. Nós cremos no rei dos reis e no Senhor dos senhores. E nós enviamos uma palavra agora de saúde, de cura. Crendo que essas células malignas agora foram derrotadas pelas chagas de Cristo. E declaramos, Amanda Santos Azevedo, você está curada em nome de Jesus. Oramos por Maria Rosária. Pede intercessão pela Diagonisa Geralda Marques Ferreira. Que está hospitalizada fazendo uso de tratamento com muitas dores. Fazendo uso de morfina. Senhor, nós enviamos também uma palavra para Diagonisa Geralda. Nós cremos na intervenção sobrenatural na vida dela. Trazendo saúde, trazendo milagre. Enviamos uma palavra de cura para este hospital. Declaramos, Senhor, saúde e cura milagrosa em nome de Jesus. Oramos também pelo irmão Heraldo Gomes. Pede intercessão pela esposa Rosângela Oliveira dos Santos. Internada no Hospital do Servidor. Nós enviamos, Senhor, também uma palavra para o hospital do servidor. Enviou-lhe o Salmo 107, 20. Enviou-lhes a palavra e sarou daquilo que era mortal. Declaramos, Rosângela, você está saudável? Declaramos um milagre na sua vida sobrenatural. Que venha sair dessa internação e seja um testemunho da glória de Deus em nome de Jesus. Oramos também pela irmã Janaína. Mãe da Ruth e Janine que irá realizar amanhã um procedimento cirúrgico. Senhor, nós cremos em nome de Jesus que neste centro cirúrgico estarão os Teus anjos ministrando. Nós cremos que a Tua mão, Senhor, guiará a mão do médico para fazer uma cirurgia perfeita, Senhor. Para que ela tenha plena e total recuperação, Senhor, da sua patologia. Declaramos cada um que tocar na vida da Janaína, Senhor, no seu corpo. Será com permissão do Senhor. Nós abençoamos o médico, abençoamos o anestesista, a equipe cirúrgica. Todos aqueles que estarão, Senhor, neste hospital. E declaramos saúde e restauração para a vida da Janaína em nome de Jesus, Senhor. Oramos também pela irmã Janice que iniciou hoje um tratamento para anemia. Por causa de sangramentos que já duram um mês. A necessidade de transfusão por causa de um mioma. Senhor, nós agora colocamos gente de Ti, a irmã Janine, Janice. E declaramos, Senhor, em nome de Jesus que cesse esses sangramentos. Declaramos que este quadro de anemia seja revertida. Nós cremos que o Senhor pode fazer células sanguíneas novas sendo produzidas pela medula. E nós cremos, Senhor, que ela irá se restaurar deste quadro. Nós declaramos que este mioma já foi derrotado, Senhor, pelas chagas de Cristo. E nós cremos num milagre na vida da irmã Janice. E que ela será um grande testemunho em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelos pedidos urgentes da sede. Nós cremos, Senhor, que Tu já tens preparado o milagre, a provisão, a mudança de diagnóstico, a prosperidade, aquilo que parecia impossível se tornando possível. Nós cremos, Senhor, que essas orações já foram respondidas. E durante esta semana, durante este mês, haverá respostas da parte do Senhor. Para cada uma destas vidas, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus o milagre, o prodígio e maravilha. Para a Tua glória, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Oramos também pelos pedidos urgentes que vieram pela internet. Por você que está nos assistindo, creia, o Senhor já agiu pela Tua causa. Tome posse da Sua vitória, do Seu milagre. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E depois venha testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero que você, nesta semana, pense numa coisa. A fé que Deus te deu vai te fazer superar todas as adversidades. Ciência não se contrapõe à fé. Mas a ciência, ela ratifica aquilo que a nossa fé, que a fé em Deus é capaz de fazer. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de aprendizagem a partir do momento em que você fala o que você acredita. Chama-se neuroplasticidade. Isso é provado cientificamente. Se você diz, não vou conseguir, eu vou morrer dessa doença. É grave. Se você ficar dizendo isso o tempo todo, a sua mente vai aprender isso. O cérebro, ele é um órgão do corpo. Como qualquer outro órgão, ele pode adoecer. É por isso que nós temos que renovar a nossa mente com a Palavra de Deus. Então, essa semana, você tem um chamado de Deus a treinar a sua mente. A dizer aquilo que você acredita. Isso não é programação neurolinguística. Isso é fé. Porque a ciência comprova a fé. Ok? Então, essa semana, aquilo que se levanta contra você. Você vai se apoiar no que a Palavra de Deus diz a teu respeito. A Palavra do Senhor diz o quê? Que com Deus nós saltamos as muralhas. Que Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Então, você vai declarar. Você vai confessar aquilo que você acredita, amado. Isso é fé. Você tem que dizer aquilo que Deus diz a teu respeito, amado. Você não tem que seguir o conselho do mundo. Você não tem que seguir aquilo que o horóscopo está dizendo. Você não tem que fazer a simpatia que os antigos dizem. Você tem que abrir a tua boca e dizer aquilo que você acredita do teu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui ama a Deus, diga amém. Então, tudo vai cooperar para o teu bem, amado. Não importa o momento que você está passando. Às vezes, a dificuldade e a adversidade é aquilo que nós precisamos para uma mudança radical de vida. É algo que Deus vai fazer na tua vida. De tal forma que todos olharão para você e verão que foi a mão de Deus quem agiu na tua vida. Então, essa semana, abençoado, tu estás assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Amado, há uma energia do Espírito Santo aqui nesse lugar. E o Senhor quer que você se envolva com esta unção, com esta energia. Deus quer que o teu corpo, a tua mente, a tua alma, capilarize essa unção que está sendo manifesta. Porque é na nossa unidade que Deus determina a bênção, amado. Então, essa semana, você vai fazer como Davi. Você vai subjugar todos os teus adversários. Você vai sair mais do que vencedor em cada um desafio que você enfrentar. Bispo, mas olha, é uma situação muito complicada. O médico disse que não tem cura, não tem como reverter. Meu amado, confia no Senhor. Acredite nele. Não importa ainda que você ande pelo vale da sobra da morte. O Senhor está na tua vida. Creia, meu irmão, bota essa tua fé para fora. Coloca essa tua fé em ação, meu irmão. Você tem que enfrentar as tuas dificuldades. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Quem está na tua vida faz toda a diferença. O Senhor está na tua vida. Ele esteve com José numa prisão. E José se tornou o segundo homem do Egito. O mesmo Deus que trabalhou na vida de José. Trabalha na tua vida. Trabalha em teu favor. E você temará uma semana poderosa. Então esta semana, amado, é vitória. Olhe para o seu irmão e diga. Essa semana é uma semana de vitória. Essa semana é uma semana de favor de Deus. Pode falar para ele. Essa semana é uma semana em que o Senhor já subjugou os teus adversários. Todas as situações contrárias já foram subjugadas. Porque o Senhor peleja por você. É o Senhor quem guerreia as tuas guerras. É o Senhor quem te segura na tua mão. E Ele te diz, não temas. Eu sou contigo. Não te expandes. Ele é fiel para te sustentar até o fim, meu amado. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus, amado. Olhe para o seu irmão e diga. Você tem que crer nessa palavra. Acredite nessa palavra. Essa palavra fará toda a diferença na tua vida. Oh meu Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito está dizendo. Ah, se tu creres. Tu verás a glória de Deus. Sou eu quem te dou a vitória. Olha para mim. Olha para mim. Eu sou o sol da tua justiça. Olha para mim. Eu sou o sol da tua justiça. Por que tu tens medo? Ai, sou eu quem estou pegando na tua mão. Olha aqui. O teu nome está aqui. Se tu deres ouvidos a minha voz. Se tu me obedeceres. A minha bênção que enriquece. Ela não traz desgosto. Ela não traz desgosto. Mas ela te apruma. Ela te põe de pé. Porque sou eu quem direito os teus caminhos. Eu sou o comanai. Crês tu no que eu digo. Sou eu quem faço a diferença na tua vida. Não quem está ao teu lado. Nem para quem tu procuras. Mas eu o Senhor. Sou quem faz a diferença na tua vida. Meu Deus. Meu Deus. Pode falar em línguas, amado. Deus está se manifestando. Você que fala em línguas. Pode falar em línguas, amado. Deixa o Espírito te sustentar agora. Ele está renovando as tuas forças. Ele está renovando as tuas forças. Essa é a resposta da nossa oração. O Senhor responde com intrepidez. O Senhor está te renovando. O Senhor está te dando intrepidez. Deus não te dê o Espírito de covardia. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar a Deus, amado. Glorifique a Deus, amado. Um minuto. Glorifique a Deus. Esse é um mover de Deus. Essa é a resposta das tuas orações. Deus está interferindo em situações que você já havia dado por perdido, por esquecido. Deus é aquele que está trazendo de volta os planos dEle. Porque Ele é quem sabe os pensamentos e os projetos que Ele tem para ti. São pensamentos e projetos de paz. Aleluia. Glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. Isso. Isso. Você está se renovando, amado. Isso aí. Você está se renovando. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso, igreja. É isso que o Senhor quer. Ele quer que você quebre o teu cântaro. Ele quer ver a sua adoração. Ele quer extrair o melhor de você mesmo na angústia. Ele quer a tua adoração. Aleluia. Aleluia. Meu amado. A glória de Deus. A glória. A glória. A glória dele. A glória. A glória a Deus. Aleluia. A glória pertence a Ele. A glória pertence a Ele. A glória pertence a Ele. Aleluia. Oh, a glória pertence a Ele. Porque dEle. E por Ele. Para Ele. São todas as coisas. Porque dEle. Por Ele. Para Ele. São todas as coisas. A Ele a glória. A Ele o domínio. Ah, porque dEle. Por Ele. É para Ele, amado. O teu louvor é para Ele. A tua adoração é para Ele. As tuas ações de graças. São para Ele. O teu louvor é para Ele. Aleluia. Porque dEle e por Ele. Para Ele. São todas as coisas. Porque dEle e por Ele. Para Ele. São todas as coisas. A Ele é a glória. A Ele é a glória. A Ele é a glória. Para sempre, amém. A Ele é a glória. 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 Para sempre, amém. Por quê? Quão profundas. Quão profundas riquezas. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis. Seus juízos e seus caminhos. Quão profundas. Quão profundas riquezas. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis. Seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória A Ele, a Ele A Ele a glória Somente a Ele a glória A Ele a glória Dá sempre a melhor E só a Ele, só a Ele, só a Ele Só a igreja, só a igreja Quero ver a igreja agora A Ele, de novo igreja, de novo E todos juntos, e todos juntos Pra terminar, Ele é glória Aleluia! A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória Pra sempre A Ele é glória A Ele é glória